E agora eu vou falar pra vocês sobre o tratamento de criolipólise. Olha, eu estou fazendo e é fantástico, viu? Já reduzi e muito a gordurinha aqui do meu corpo. Então se você quer reduzir a gordura que está localizada em alguma parte do seu corpo, você vai lá na Diolase, porque a criolipólise, ela é um avançado procedimento não invasivo que utiliza tecnologia de resfriamento para eliminar visivelmente a gordura sem cirurgia, já que a utilização do frio é eficaz para a destruição dos tecidos da pele. O resultado de cada sessão é uma notável redução, em torno de 20 a 25% de gordura na área tratada, percebidas em até 60 dias. Habitualmente, uma a três sessões são suficientes para obter o resultado necessário em cada região. E olha, faça como eu, dê uma passadinha lá na Diolase, agende uma avaliação gratuita conosco, viu? No telefone 3231 1530. Nós estamos aguardando por você. É hora de conferir a resposta do quadro Verdade ou Mito. E hoje nós perguntamos se beber leite demais pode fazer mal para o pulmão. No começo do programa, nós perguntamos se beber leite em demasia pode fazer mal ao pulmão e provocar problemas respiratórios. É hora de saber a resposta. É verdade ou Mito? Não é Mito. Isso não teria nada a ver, né? O que faz mal para o pulmão mesmo seriam as mudanças bruscas de temperatura, poluição ambiental, né? Mas, assim, ingestão de leite não tem nada a ver com o agravamento do quadro. É hora de ficar por dentro das últimas notícias e pesquisas científicas pelo mundo. É o quadro Ciência e Saúde. Eles são incômodos e provocam muita dor, pois saiba que, segundo um estudo recente, os joanetes podem ser uma herança genética. Veja. Um estudo conduzido nos Estados Unidos constatou que o risco de desenvolver joanetes, uma espécie de galo na parte externa do tendão do pé, está ligado à genética dos pacientes e não aos sapatos. O especialista observou que a tendência de deformidade está ligada a um histórico familiar. Segundo as autoridades do estudo, a descoberta indica que as pessoas podem ter predisposição genética à formação dos joanetes. Os podólogos britânicos afirmam que o estudo embasa a visão de que os sapatos podem ajudar a piorar o problema, mas não são causadores. O principal sinal do joanete ocorre quando o tendão aponta em direção dos outros dedos do pé, forçando o osso para fora. Essa mudança no formato do pé pode causar inchaço e dores. Todo mundo já desconfiava, mas agora tem comprovação científica. É que um estudo afirma que a felicidade faz bem para a saúde. É a nossa última notícia de hoje. Uma nova pesquisa da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, conseguiu descobrir novos mecanismos que fazem as emoções influenciarem a saúde física das pessoas. A ambição do estudo era medir o efeito da felicidade no corpo. Os pesquisadores demonstraram que as emoções positivas levam às melhores conexões sociais e essas, por sua vez, melhoram a saúde física, o que aumenta a sensação de felicidade. Para comprovar que essa corrente da felicidade atua diretamente no corpo, os pesquisadores mediram a atividade do nervo vago dos 65 participantes do estudo. Esse nervo crâniano tem função de transmitir informações sobre o funcionamento do corpo para o cérebro e coordenar as respostas reflexas dos órgãos, como batimentos cardíacos, respiração e contrações musculares. E vamos atender agora ao pedido dos nossos internautas. A Ranieri Souza, do bairro São Cristóvão, pede para a nossa equipe fazer uma matéria sobre herpes. Diz que quer saber mais sobre o assunto. A Alana Mendes, do bairro Morada do Sol, diz que gostou muito da matéria sobre massagens que foi feita na semana passada. E a Francisca Raulino, do bairro Vermelha, pede para a nossa produção fazer uma matéria sobre pedra na vesícula. Eu quero agradecer a todas as mensagens e dizer a você que está aí acompanhando o Canal Saúde que você também pode participar do nosso programa. Mande a sua mensagem para canalsaúde.com ou então entra na nossa página eletrônica meionorte.com.br canal saúde. E antes de encerrar o programa Canal Saúde de hoje, eu quero deixar um beijo muito especial para uma pessoa muito querida minha, que é o nosso produtor aqui do programa Canal Saúde, Marquinhos Moturiu, que está completando mais um ano de vida. do Marquinhos aí, que é um grande profissional, tá? Marquinhos já tem muitos anos no jornalismo, é um profissional completo, viu? Se você coloca ele para fazer qualquer tipo de reportagem, ele faz, ele entende de tudo. Afinal de contas, já são muitos anos dedicado ao jornalismo. Eu tenho muita sorte em tê-lo como produtor aqui do programa Canal Saúde há cinco anos. Então, Marquinhos, todo o meu carinho, todo o meu abraço especial a todos nós que fazemos a TV Meio Norte. Você sabe o quanto que você é especial para a gente, né? E o quanto você é especial também para os nossos telespectadores. Afinal de contas, foi você juntamente aqui comigo que demos início ao programa Canal Saúde, né? Esse programa que já há cinco anos faz parte das pessoas aqui de Terezinha. As pessoas gostam do programa, as pessoas participam. Eu encontro muitas pessoas nas ruas e você sabe disso, Marquinhos, que me dizem. Carla, como é bom assistir o programa Canal Saúde. E tudo isso a gente deve a você que produz as reportagens, que produz o programa e que tem um carinho especial com a gente. Então, todo o nosso carinho, feliz aniversário e muitos anos de vida. E a você que nos acompanha, um ótimo dia, tá? Continue aí com a programação da TV Meio Norte. Lembrando que a nossa reprise acontece aos domingos. E a cidade de Pedro II, esse final de semana vai acontecer o Festival de Inverno de Pedro II. E eu vou estar lá na transmissão ao vivo aqui pela TV Meio Norte a partir da sexta-feira, às 9h30 da noite, sexta e sábado. E a nossa reprise no domingo. Então, a todos, um ótimo final de semana, um ótimo feriado. Fica com Deus, se cuida, cuida da saúde, porque na próxima semana eu quero estar aqui novamente fazendo o programa Canal Saúde pra você. Tchau. Programa Canal Saúde Oferecimento Unimed Clínica Tércio Resende Itacor UDI Laboratório Exame Urolito Oncoclínica E Diolaser O segundo Legenda Adriana Zanotto